Gente, vamos voltar para o nosso bate-papo, mas hoje ele está ainda mais especial, que a gente recebe aqui o Dr. Carlos Bambier, dermatologista. Dr., obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. E a gente vai falar agora sobre o colágeno. Eu, no início do destaque, comentei com você, não é? Ele é muito importante para o nosso organismo, né, Dr.? Explica pra gente. Muito importante. Então, o colágeno é uma proteína, que é uma proteína estrutural do corpo. Ela que mantém todas as estruturas nos seus devidos lugares. Entendi. Então, é assim, uma das proteínas que tem a maior presença na pele, nos ossos, em todos os lugares do corpo. E, com o tempo, a gente vai perdendo um pouco e o colágeno vai degenerando. Ele vai mudando a forma, vai deixando a pele mais flácida, né? Então, acontece isso mesmo? Eu até procurei na internet e vi lá que, a partir dos 30 anos, a pessoa começa a perder a produção de colágeno. Então, tem essa modificação? A pessoa, assim, todas as funções do corpo, geralmente a partir dos 40 anos, elas vão declinando, né? Então, a pessoa vai perdendo massa muscular, vai perdendo massa de colágeno na pele também, né? Então, a tendência é a gente ir perdendo função, o corpo fica mais lentinho, né, com o tempo. Menina, vocês repararam isso no corpo de vocês? Que, realmente, com o passar dos anos, vai ficando um pouquinho mais diferente nessa questão da pele? Ai, eu tô próxima aos 40 e já reparei. Oh, tristeza! Ai, que ruim! E, olha, é isso mesmo! É isso mesmo, né? E olha que eu me cuido, sabe? Tomo bastante suplemento pra retardar o envelhecimento. Mas a gente percebe que a tonicidade da pele não é mais a mesma. Não é mais a mesma. E aquela questão estrutural do órgão também, tem coisas que você, tipo, pra 20 anos, quer ficar uma noite sem dormir? Não é nada! Nada! Você tá no pique... No outro dia, você tá nova, né? E isso, no dia seguinte, agora, vai fazer isso próximo aos 40, já não dá. Não dá mais. É. O corpo já não responde. Não responde. Ana, e daí você percebeu também? Percebi. É? Desde que eu percebi que eu comecei a fazer essa reposição, tentar tomar colágeno em forma de pó e tomo, pra ver se isso ajuda com que, faça com que retarde mesmo um pouco mais as rugas, o envelhecimento. Doutor, ela falou em rugas e envelhecimento. Realmente, então, a falta de colágeno, ou essa produção menor, ele faz a pele ficar mais plácida e daí aparece a ruga, aquele bracinho de tchauzinho, mais ou menos assim? Exatamente. Então, o colágeno é fabricado na nossa pele por uma celulazinha que se chama fibroblasto. Então, tem algumas coisas que a gente faz, sem querer, que a gente vai destruindo um pouquinho os fibroblastos. Por exemplo, tomar sol. Tomar sol. Se a pessoa toma sol, ela vai perdendo um pouquinho a função dos fibroblastos e vai produzindo menos colágeno. Ou fumar também. Então, tem alguns cuidados no dia a dia, assim, que a gente tem que evitar só fumo, ter uma alimentação adequada, pra manter a função das células sempre igual e preservar por mais anos, né? Falando em alimentação, doutor, falando em alimentação, eu preparei ontem uma reportagem bem especial com alguns alimentos que ajudam nessa parte de colágeno, né, doutor? Vamos dar uma olhadinha aí, olha só. Ele é a ferramenta principal na elasticidade da nossa pele. O colágeno é hoje muito importante pro nosso corpo. Dá firmeza à pele e às cartilagens, além de garantir o bom funcionamento das nossas células. Proteína de origem animal, o colágeno também tem a tarefa de adiar as famosas rugas. Um amigo e tanto, não é? Mas, ao longo da vida, ele vai perdendo forças e ficando cada vez mais escasso no nosso organismo. Por isso, quanto mais velhos ficamos, mais a nossa pele fica flácida. Mas calma, a alimentação pode dar uma ajudinha pra manter o colágeno por mais tempo no nosso corpo. Comer proteínas é uma boa pedida. Aposte em carnes vermelhas, frango, ovos, peixe, queijo minas e cottage. Eles estimulam a formação, mantendo o seu corpo firminho por mais tempo. Doutor, esses alimentos, então, são bacanas pra ajudar no colágeno? Super bons, sim. São proteínas, né? Proteínas. Então, toda proteína que a gente ingere, ela é digerida. Então, as enzimas degradam, quebram essa proteína em aminoácidos e peptídeos muito pequenos. Então, a gente absorve esses aminoácidos e o corpo usa esses aminoácidos pra produzir suas próprias proteínas. Então, as melhores proteínas são as proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas que tem todos os aminoácidos essenciais pra gente fabricar qualquer proteína que a gente quiser. Qualquer proteína do corpo. Que são principalmente a proteína do leite, que tem a proteína do soro do leite, especificamente, que é uma proteína excepcional pra isso. Bem rica. Que tem maior quantidade no leite materno. A proteína do ovo, que é a albumina, né? E tem também a proteína da carne, né? Do bife. E a da soja também é muito rica, assim, em aminoácidos essenciais. Dessas quatro proteínas, a que eu acho que é mais indicada pra quem for suplementar é a proteína do soro do leite. Soro do leite. Soro do leite. Que é uma proteína bem completa e de fácil absorção, né? Fica ótimo. Super bom. Falando, o doutor falou em suplementos. Ju, você trabalha com suplementação, né? Aqui a gente, você trouxe até algumas cápsulas. Que são o quê? Colágenos em cápsulas? É, isso daqui é uma cápsula composta com vitamina C. Aham. Isso. Olha que legal. Ela tem o colágeno. Ai, derrubei uma. Não tem problema. Ela tem o colágeno. É vitamina C e o aminoácido hidroxicrolina. Também que é o aminoácido essencial pra manutenção do fibroblasto, que é aquela célula que o doutor falou. Deixa eu pegar aqui que eu derrubo. E a vitamina C também, que é o fibroblasto que ajuda na produção, a célula principal da produção de colágeno. Como é que funciona? Pra comer durante a refeição, abre, coloca na comida? Não, é cápsulas que você digere. Coloca mesmo? Isso. É cápsulas que você toma. Isso. Você ingere normal com líquido. Tem também na forma de sachê. E eu não trouxe aqui, mas também tem na forma líquida. Aí o sachê você abre... Mas o sachê você passa? Não, o sachê você abre tudo, uso oral. Então tudo é de tomar. Tudo é de tomar. Nossa, mas tem o que? Um pozinho aí dentro? É um pozinho que você pode misturar o suco, a água, ao líquido que quiser e ingere. O importante é as diferenciações de colágeno. Nosso tempo é curto, mas o colágeno tem vários tipos no nosso organismo. E ao mesmo tempo tem alguns colágenos que são mais absorvíveis do que outros. Outros de colágeno é um pouco mais difícil. Isso. Depende do tamanho da molécula, se nosso organismo consegue absorver ou não. Então os hidrolisados, ele tem maior dificuldade de absorção se comparar com outro tipo de colágeno mais fragmentado. Ou também os colágenos. A Ana toma, né? Ana, você toma? Eu tomo o de pozinho. O de pozinho? O de pozinho. E aí, você sente a diferença? Aí eu sinto. Eu me acostumei, eu tenho que tomar todo dia. E todo dia que toma mesmo? Uma vez por dia. A idade, assim, a partir de quanto tempo você tem que começar a fazer essa reposição, assim? É, então, a idade, vamos dizer, é muito variada. Então o doutor pode falar. Tem pessoas com 25 anos que já estão com aspecto de 35. Nossa! Como tem pessoas de 40 que estão com aspecto de 25. Eu tenho aspecto de 15, né? Então é um suplemento que a pessoa pode já se beneficiar no próprio alimento, né? Que nem nós estamos falando em relação à alimentação. Tem que cuidar, né? Isso. Tudo é um conjunto, né? Tem que cuidar, tem que cuidar, exato. E cuidar muito também da parte emocional, porque é o estresse. Então, isso do estresse. Tem os radicais livres, eles ajudam. Como é que funciona aqueles safados, né? Vem aí só pra atrapalhar. Radicais livres degrado, colágenos, fibroblastos, tudo. Então a vitamina C, até falou da composição ali, a vitamina C é uma vitamina essencial pra produzir colágeno. A gente usa ela pra... Ela é um cofator pra umas enzimas que fazem o colágeno ter a conformação natural dele na pele. Então, pra formar o colágeno, precisa de vitamina C. Então, tem gente que come bastante proteína, tudo, e não se alimenta com frutas ou verduras. Frutas, verduras. Que tem a vitamina C. Aham. E acaba não equilibrando, né? E a vitamina C, ela combate os radicais livres. Então, ela é um antioxidante superpotente. E é um antioxidante que, quando ele se oxida, ele é eliminado pela urina. Entendi. E a vitamina C usa ele pra renovar os radicais livres, destruir os radicais livres do corpo, né? Entendi. Meninos, vocês tomam alguma suplementação, alguma coisa? Como é que funciona? Ou é só a natureza mesmo? Não, por enquanto... Ainda não. A gente começou faz pouco tempo. Agora que a gente tá começando a cuidar da saúde mesmo, de... A gente tá começando aos pouquinhos, alimentação, sabe? E até ajuda pra vós. Não ajuda pra vós? Ajuda pra tudo, né? A pessoa que cuida do corpo, né? É outra pessoa, né? Igual ela falou, é a primeira casa. Se você deixar a tua casa limpinha, é uma coisa. Se você deixar a tua casa suja, é outra coisa. É outra, né? Você fica outra. Disposição é outra. Doutor, tem um tratamento que eu até fiz esse tratamento. É o Sculptra, né? É um tratamento que você... É uma aplicação de colágeno no corpo. Que daí, já que você não conseguiu, o próprio corpo tá difícil, você faz essa aplicação e daí fica melhor. Fica mais firminho e funciona. Conta pra gente dessa aplicação. Isso, tem esse preenchedor, né? Que a substância ativa dele é o ácido polilático. Que é um polímero do ácido lático, que é um ácido que a gente produz no corpo, né? E quando a gente injeta esse preenchedor, ele estimula a produção de colágeno. Então o corpo, na hora de degradar esse polímero, ele transforma. Ele estimula a produção de colágeno no mundo que é aplicado. Então pra ele ficar mais firme, ele também pode ser usado pra preenchimento mesmo, dar volume no rosto, qualquer lugar. No rosto. De uma forma geral, qualquer trauma que se causa na pele, qualquer machucado, induz colágeno. Porque o colágeno é cicatriz. Eles vão lá, então, ajudar a voltar ao normal, né? Exatamente. Você faz um furo na pele, o furo depois ele forma colágeno e a cicatriz, né? Então, tem vários procedimentos que são feitos na dermatologia que a intenção é produzir colágeno. Então, tem gente que tem a pele muito enrugada mesmo, que, por exemplo, só a toxina botulínica não vai conseguir melhorar todo o aspecto. Vai sobrar rugas ainda que já estão marcadas na pele. Então, pra esses casos, a gente faz peelings profundos pra tirar toda a pele. E quando a pele vai cicatrizar, ela forma muito colágeno, que é a cicatriz, né? E fica mais lisa. E fica lindo, né? Com lasers, né? Pra queimar a pele. Doutor, já que... Desculpa. Pode cláver com a vontade. Tem que fazer, doutor? Pra cicatriz de acne. Esse aí mesmo? Exatamente. Tem que fazer esse tratamento. Lasers ou os peelings profundos. Você pega o telefone dele depois, aí já faz uma consulta aqui ao vivo, assim mesmo. E o interessante da cicatriz de acne, eu até acabei de escrever um capítulo de livro sobre isso, é que a cicatriz, a pele tem menos colágeno na cicatriz de acne, ela fica mais frinda. Porque ela já fica um pouquinho mais afundada, né? Então as expressões do rosto, elas marcam mais aonde que tem essas cicatrizes. Dizem que quando a pessoa tem uma cicatriz aqui, quando ela faz cara de bravo, a pele dobra, sanfona em cima da cicatriz. Então, até a toxina botulínica é interessante pra aliviar esse aspecto, que ela tira aquela força que dobra. É diferente do botox ou é a mesma coisa? Não, não, é a toxina botulínica é o botox. Tem gente que quando mexe, aonde que tem cicatriz, ela dobra. E funciona? Funciona. É maravilhoso, assim, o efeito é incrível. O botox é usado pra controlar a expressão, né? Entendi. Então, pessoa que tem muita expressão, então quando a expressão marca a pele, a gente controla isso com o botox, com o efeito temporário. Mari, já que a gente tá falando sobre botox, sobre todas essas questões aí, tratamento, sabe a gente colocar aquela reportagem das pessoas que acabaram passando um pouquinho dos limites pra se parecer? Então, tem pessoal que é fanático por algumas outras pessoas, né? Algum ídolo, alguma coisa. E acaba fazendo coisas milagrosas pra ficar a tentar parecido, mas não consegue, gente. É tão engraçado essa reportagem. Será que a gente consegue passar daqui a pouquinho? Vamos fazer o seguinte? Eu vou dar um recadinho da Mânica, então. Recadinho da Mânica, na volta a gente passa essa reportagem pra você, tá bom? Gente, aproveita as super ofertas que a Mânica preparou pra você. Olá, muito bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui no seu programa em toda a região. Essa semana na Rede Mânica tem o Natal Torra Tudo Rede Mânica. São ofertas incríveis e exclusivas aqui da Rede Mânica pra toda a região. Você não pode perder a loja toda, todos os setores em promoção. Natal Torra Tudo Rede Mânica, quer ver só? Põe no ar aí. Roupeiro Mauá, três portas de correr de 1.400 por apenas 999 à vista ou 99,90 mensais. Cozinha Montreal, com espaço pra micro-ondas, sai por 399 à vista ou 39,90 mensais. Olha, e não esqueça, aqui na Rede Mânica, por apenas 14,90, você compra o e-book premiado e concorre a um caminhão de prêmios no valor de 15 mil reais. Então tá esperando o quê? Corre e aproveite! Vem pra cá! Gente, corre logo e vai lá pra Mânica, tá bom? Agora você vai ver a reportagem, é até meio bizarra essa reportagem, de pessoas que acabam passando dos limites pra ficarem parecidas com seus ídolos. Olha só! Cirurgia plástica e fanatismo por seu ídolo. Duas coisas que não combinam, não é? E quando juntas, o resultado não sai lá muito bom não, hein? Hoje o Destaque veio trazer pra vocês as cirurgias mais loucas. Tudo pra tentar se parecer um pouquinho mais com o seu ídolo preferido. Confere aí! A começar pela bela Kim Kardashian. Ícone de beleza, ela é referência pra muitas pessoas. Essas duas em especial fizeram de tudo pra tentar ficar parecida com a diva. Uma até conseguiu, já a outra... Xiii! Até o cantor Justin Bieber não fugiu do fanatismo. Dá só uma olhada nesse pseudo-Justin. Só jogou o dinheiro fora, né? Tem quem tentou ficar parecido com o Superman. Michael Jackson. O Ken da Barbie, então, foi o motivo de muitas cirurgias. Mas dá só uma olhada. Fala sério, né? Não combinou. E falando nela, olha a Barbie aí. Essa até que ficou parecida, né? Por fim, Angelina Jolie tentou ser imitada. Mas não com muito sucesso. É, como diria aquele velho ditado, cada louco com a sua loucura. Realmente, né, gente? Cada louco com a sua loucura. Doutor, aparece alguns meio loucos lá. Ah, eu quero ficar parecido com tal. Você me ajuda? Infelizmente parece. Mas eu acho que até a cirurgião plástica deve ter mais esse problema, né? Porque a cirurgia plástica, assim, a intenção dela é modificar mesmo o corpo, né? Então, na dermatologia a gente foca muito em devolver o que a pessoa perdeu. Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho no nosso Destaque na Volta. Tem muito mais Destaque aqui no nosso Destaque. Nossa, quanto Destaque! Já volta. Testaque aqui no nosso Destaque 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 no nosso Destaque no nosso Destaque no nosso Destaque no nosso Destaque